Fala pessoal, ligando no RPG gameplay, quem fala com vocês é a Olippi e voltamos aqui com o Crash Royale e só se liga mano, só se liga no que eu ganhei galera, haha moleque é isso mesmo, um baú lendário em, é moleque Vamos conferir um replayzinho de leve e depois eu vou abrir aquele baúzinho lendário com vocês, então vamos nessa né Caraca galera, eu nem esperava ganhar um baú lendário tão cedo hein, cê é louco meu, ganhei acho que um, não sei se foi em dezembro mané Por aí meu, pensei que ia demorar pra caramba pra vir ainda meu, só que não né, só que não filhote Vamos logo com uma princesinha de leve né, olha o cara, olha, o cara tinha um combozinho chato hein mané Só se liga, bárbaro de elite e ainda mineiro, o bárbaro de elite level 12 é triste hein, mas se você tiver o espírito de gelo ali né Aí já melhorou bastante, aí que o cara chupou muito careca ó, olha aí, quase que ia chupar hein, só que foi espertinho Ó, e como mané, ó, aí vem né a princesinha, eu devia ter zapado na verdade né, gastei mais elixir ali né, de qualquer maneira Ó o cara lá burrão, ó lá, colocou os lopes, não seria errado, eu gasto elixir de besteira ó, ó lá Aí vai gastando de besteira, é, começa a gravar, os cachorros começam a fazer bom barulho aqui Ó lá a burrice, ó lá, e a princesinha lá, meia hora lá, a princesinha de bola né Nossa, o cara, eu vou te falar hein, o cara calterar, olha pra você ver que burrice O cara calterar uma princesa usando bárbaro de elite é muito errado, porque tipo, a princesa é 3 de elite e o bárbaro é de 6 mané Aí, e aí o cara gastou o zap, falei mano, gastou o seu zap, agora você se lasca filhote Agora você se lasca, ó de novo princesinha, ó Ó o cara, ó o cara, a pessoa quer fazer aquele combozinho lá, ó lá, o meu combo praticamente né Tive que zapar ali a horda, e a minha horda matou aí, a outra horda dele né O mineiro dele ficou batendo lá na torre né Só se liga mano, os gobs lanceiros matou né O cara doidão, o cara tinha fúria ainda no deck Logo tomou logo um troncão né, pra ficar ligeiro E eu falei mano, jogar logo um barrilzinho ali, que o cara vai logo chupar o careca, ó cara, jogando canhão pra girar o deck Nossa, imagina quando o meu barril de gobs estiver no nível 6 hein galera Nossa, isso, aí só zap 12 pra matar o barril de gobs Level 6, ó o cara, jogou bola de fogo ó Ó aí que eu falei, puta merda ali, me ferrei mano Aí eu me nasquei ali, falei caraca mano Ali foi pro que dizia que hein Foi aí que ele também chupou o careca, ó, zap aí logo todo mundo ali Ele usou o canhão ali ó No desespero, e se liga, ó o dano Ó o dano massivo, ó o cara, de novo ia fazer aquele mesmo combo, nada a ver mano Aí, ó, o combozinho que ele fez Falei, já era mano Eu sabia que ele tinha bola de fogo né, por isso que eu fiquei de jeito Falei, mano, quando o cara tem bola de fogo tem que ficar esperto mano Ó lá, ó Torre da alma né Ó o cara, veio com o último combo dele, ó lá, ó Só vai vendo o combozinho boladão Ó, errei o tronco ainda nos barbos de elite Ó lá, ó E, ô, e é, ganhei meu Encontro o cara nível 11 ainda hein meu Fiz um chorinho de leve né, só pra zoar Vamos conferir então a foca em abertura Vamos nessa Eita ferro Nossa, meu Deus do céu Berg Meu Deus Do Céu Mané Caramba Mané Olha Pensei que ia ganhar um lumberjack mano Ou Um mago elétrico Nem Ah, eu não vou gastar 5 mil pra pôr Spark no nível 2 nem a pau Ah, Spark né Eu não vou gastar não mano Na moral Nem vem que eu não vou gastar não Não vou usar isso aqui no meu deck Eu vou upar isso aqui pra quê Então é isso aí galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal Deixe um like se possível Favorito o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixe aí nos comentários hein Então Nos vemos na próxima hein Valeu E falou